Salve, salve, internauta! Bem, minha gente amiga, infelizmente, uma notícia muito triste, faleceu a atriz Berta Zemel, pois é uma morte que deixou o Brasil de luto, minha gente amiga, considerada aí uma das pioneiras e que também era professora de teatro. O ano de 2020 realmente foi bastante trágico para o mundo dos famosos, já que perdemos vários nomes bastante fortes da nossa teledramaturgia. Mas 2021 não está sendo muito diferente. Na noite deste sábado, minha gente amiga, 27 de fevereiro, mais uma notícia urgente, deixou o Brasil inteiro de luto. É que mais uma perda abalou o país da atriz Berta Zemel, considerada uma das pioneiras da dramaturgia brasileira, que é respeitada e admirada por toda a classe artística, atuando como professora de teatro e formando uma geração de atores na escola Teatro Móvel. Muito triste, né gente? Com 86 aninhos, a atriz faleceu em São Paulo em decorrência de broncopneumonia, filha de imigrantes poloneses. Ela nasceu no Instituto Baroesa de Limeira, na rua Frey Caneca, em São Paulo, no dia 6 de agosto de 1934, e teve uma infância bastante pobre. Na televisão, Berta Zemel começou trabalhando na TV Tupi, tendo também passado pela TV Celso, onde chegou a contracenar com Fernanda Montenegro, na novela A Margem da Vida. Depois mudou-se para a TV Paulista, que posteriormente se transformaria na Globo. Depois, Berta voltaria para a TV Tupi, onde fez a novela Gaivotas, tendo também passado pela Band, na época em que o canal produzia telenovelas. Voltaria à Globo, em 1997, onde faria uma participação especial na terceira temporada de Malhação, como professora. Pois é, minha gente e amiga, muito triste. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos, dos fãs. Descanse em paz, gênio do teatro. Berta Zemel. Eu entrei em tudo, falei, Deus é que sabe. E entrei e acho que me dei bem. Excelente atendimento.